Coloca a proteção aí, meu amigo, minha amiga, e acelera o mundo! Esse é o canal Esporte Total, momentos emocionantes, trazendo mais um vídeo pra você com mais uma atualização sobre a Fórmula 1. Max Verstappen testa Ferrari durante pausa de inverno, é verdade, é verdade. Então vem comigo, deixa o like, se inscreva, acione o sino, aquela coisa toda. Agradecemos pela sua ajuda, hein? Já ativa também as legendas, porque aqui no YouTube estamos em vários idiomas pra você. São 11 idiomas, é verdade, 11 idiomas diferentes aqui no YouTube. Em semana de corrida, sempre as informações são postadas aqui no nosso site, que é o informatudo.com.br barra esportes. Nesse momento estamos em férias, mas o link já está lá postado. E junto eu trago já as atualizações pra você. Eu vou acessar aqui o site e buscar esta informação, então. Aqui no site tratamos de motociclismo, esportes e combate, futebol e, claro, nossa amada Fórmula 1. Então, bora lá! E também não quero esquecer de convidar você a acessar o grupo F1 Brasil Racers, lá no Facebook. É o grupo que mais cresce na internet falando de Fórmula 1. E nosso parceiro aqui na internet. Bora lá, vamos à informação, então. Ferrari, meus amigos, é isso mesmo! Mas não é a Ferrari que você está pensando. Max Verstappen não está parado nas férias de inverno. Deixa eu colocar algumas fotos aqui pra você, já ir acompanhando. O Verstappen, então, não está parado nas férias de inverno, obviamente. O piloto da Red Bull já venceu uma corrida com Ruddy Van Buren no último fim de semana. E agora testou, então, a Ferrari GT3 em Portugal, lá em Portimão. Verstappen deu suas voltas no circuito de Portimão e também trouxe um rosto familiar com ele, o Jose Verstappen, o pai dele, né? Que também sentou-se ao volante. O holandês nunca escondeu sua grande paixão pelas corridas, né? O G.T.R. Vermullen, que compete com o piloto da Verstappen.com Racing na classe GT4, também esteve presente. O Vermullen, sem dúvida, terá recebido algumas dicas úteis de Verstappen, que se tornou o glorioso campeão e agora tricampeão mundial de Fórmula 1 nesta temporada, né? O Fred Vasseur, da equipe Ferrari F1, respondeu recentemente com um nunca diga nunca a questão da possível mudança de Max Verstappen para a Ferrari, né? Poucos dias depois, podemos de fato ver o tricampeão mundial na pista com um cavalo empinado, embora não em um carro de Fórmula 1. Esta experiência em Portimão foi em um teste privado da equipe Verstappen.com Racing. E Max parece ter gostado muito da experiência de pilotar o G.T. Aliás, nos seus perfis nas redes sociais, ele comentou o seguinte, abre aspas, É bom estar de volta à pista bons tempos. Mas que equipe é essa? No ano passado, o piloto holandês, em colaboração com a Red Bull, criou o Verstappen.com Racing. O objetivo do holandês é conectar o mundo das corridas reais e virtuais. Desta forma, seria possível entrar no automobilismo não só pelo kart, caminho caro, né? Mas também por meio de competições virtuais. Que legal isso, né? Atualmente, a Verstappen.com Racing patrocina a Trieri Vermeulen, que testou com Max no DTM e também no GTWC Europe Sprint. O piloto holandês corre pela Emily Frey Racing dirigindo uma Ferrari 296 GT3 com o logotipo de Max Verstappen. O tricampeão mundial espera colocar dois carros nas pistas em 2025. Talvez, quem sabe, quando decidir se aposentar da Fórmula 1, Verstappen possa fazer a transição para uma carreira no mundo das corridas de resistência, né? O holandês, inclusive, nunca escondeu sua paixão e sonho de competir nas 24 horas delimantes, talvez numa equipe de sonho, né? Com Fernando Alonso. Sobre deixar a Fórmula 1, ele já deu uma declaração nesse sentido, há dois anos atrás, que você pode ver no vídeo que eu vou deixar aqui em anexo. Primeiro link aqui na descrição do vídeo do YouTube. Tem esse vídeo aqui que nós fizemos há dois anos atrás, onde o Verstappen deu essa declaração de que já não estava mais tão interessado na Fórmula 1. Então, é verdade, é verdade. Assista o vídeo caso você tenha perdido. E se o Verstappen cumprir as suas palavras, pode sair bem cedo da categoria principal do automobilismo mundial, né? Será que ele vai deixar de fazer história? Ou deixar de fazer mais história ainda? Bom, aí só o tempo dirá, meus amigos! E se você chegou até aqui no fim do vídeo, deve ter gostado, né? Então, deixa o like, se inscreva aí, acione o sininho, compartilhe com os amigos, aquela coisa toda. Se quiser e puder também, nosso pix está aí na tela. Você pode doar qualquer valor nessa nossa causa na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia. Qualquer valor é bem-vindo. Duas chaves aí pra você. Era isso por hoje. Um grande abraço e até a próxima. Lembrando que o nosso canal sempre traz a informação, porque a informação é o que nos move. Não esqueça, vai pilotar, coloca sempre a proteção e acelera o mundo. A emoção do esporte é o que nos move. Valeu, abraço e até mais. A emoção do esporte é o que nos move.